Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o Sr. Segundo Secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 58ª Sessão Ordinária, de 1º de julho de 2013. Ao primeiro dia do mês de julho de 2013, no plenário do Centro Legislativo Presidente Aníbal Cury, a hora regimental foi registrada a presença de número necessário à fixação de quórum, de acordo com o painel eletrônico. O Sr. Presidente e deputado Valdir Rossoni, secretariado pelos senhores deputados, Plauto Miró, 1º secretário, e Ademir Bier, 2º secretário, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 58ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, passando o Sr. 2º secretário à leitura da ata anterior, número 57, de 26 de 6 de 2013, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade, tendo ficado à disposição dos senhores parlamentares na Secretaria da Mesa até o final da sessão, para que pudessem retificá-la por escrito, se assim desejassem. A seguir, o Sr. 1º secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o Sr. Presidente inverteu o horário do pequeno com o grande expediente, que, atendendo sua proposição, foi destinado ao pronunciamento do delegado de polícia Jairo Estorilho, presidente do Sindipol, Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, que fez algumas considerações em nome da classe com relação à PEC 37, recentemente rejeitada pelo Congresso Nacional, enfatizando o poder, dever investigatório atribuído às polícias federal e civil pelo texto constitucional em vigor e a preocupação da categoria em prosseguir com a busca de um entendimento que defina um modelo de investigação. O Sr. Presidente, deputado Douglas Fabrício, agradeceu ao delegado pelas explanações, cumprimentou aqueles que o acompanhavam e passou a palavra no horário do pequeno expediente ao deputado Pedro Lupião, DEM, que abordou o mesmo tema e prosseguiu seu pronunciamento no horário da liderança do DEM, sendo aparteado pelo deputado Estefanes Júnior. Suspendeu-se a sessão por cinco minutos para os cumprimentos aos convidados. Reaberta a sessão, ainda no pequeno expediente, usaram da palavra os deputados Tadeu, Veneri e PT, que prosseguiu seu pronunciamento no horário da liderança da oposição, Hélio Ruchiden, Alceu Marão Filho, PSDB, Pastor Edson Prakzik, PRB e Paranhos, PSC, que prosseguiu seu pronunciamento no horário do PSC. A seguir, o Sr. Presidente, deputado Valdir Rossoni, comunicou aos senhores deputados que a partir das 18 horas e 30 minutos, estaria disponível a relação dos nomes dos inscritos para a disputa do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Dando prosseguimento à sessão, no horário das lideranças, usaram da palavra os deputados Wilson Quinteiro, PSB, que foi aparteado pelo deputado Hélio Ruch, Rasca Rodrigues, PV, Anibeli Neto, PMDB e Elton Welter, PT. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausentes os deputados Cantora Mara Lima, Dr. Batista, Enio Verri, Jonas Guimarães e Luiz Carlos Martins. E com justificativa de ausência, o deputado Plauto Miró. Inicialmente foi lido o requerimento do deputado Adhemar Traiano, líder do governo, apoiado por outros senhores deputados, protocolado sob o número 5.772, barra 2013, solicitando a transformação das sessões plenárias de 2 de setembro de 2013, terça-feira, em comissão geral de plenário para discussão e votação do projeto de lei complementar 11 de 2013. Foram apoiados o projeto e as indicações regularmente protocoladas e lidas no expediente. Foram aprovados os projetos constantes da ordem do dia. Foi aprovado o requerimento do deputado Tadeu Veneri, com sua discussão adiada de sessão anterior, protocolado sobre o número 5.625, 2013, solicitando envio e pedido de informações ao diretor-presidente da Companhia Paranaense de Energia, Copel. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão submetidos ao plenário também foram aprovados e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para terça-feira, dia 2 de julho, a hora regimental, quando serão apreciados os projetos constantes da ordem do dia. Levanta-se a sessão. Assim, lavrou-se a ata, que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelos primeiros e segundos secretários da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 16 horas e 49 minutos. Registrada a presença de 48 parlamentares. Era isso, senhor presidente. Em discussão, a ata. Encerrada a discussão, aprovada a ata. Consulto o primeiro secretário e se há expediente para ser lido. Há expediente, senhor secretário. Relatório da Comissão de Fiscalização da Semanares de Ativos do Estado do Paraná e Assuntos Municipais, encaminhando o relatório de atividades envolvidas referente ao ano de 2011, 2012 e 2013, encaminhado pelo seu presidente, deputado Nelson Garcia. Oficio número 088, 2013, do Bloco Parlamentar da Agricultura Familiar, encaminhando o relatório de atividades envolvidas referente ao primeiro semestre de 2013, encaminhado pelo seu presidente, deputado Elton Welter. Oficio número 047, 2013, da Caixa Econômica Federal, notificando a liberação de recursos do FGTS. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Passamos ao horário do pequeno expediente. Passamos ao horário do pequeno expediente. Primeiro orador inscrito, deputado Gilberto Martins. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da TV Sinal, eu quero fazer dois registros. Primeiro, eu quero deixar registrado nos anais dessa casa, ontem nós tivemos aqui, através de uma manifestação do nosso deputado do PMDB, a presença de entidades estudantis, inclusive a bandeira da UNE pendurada aí. Eu quero deixar registrado nos anais dessa casa um fato que entristece a história do movimento estudantil. Faleceu na cidade de Salvador, aos 57 anos, aquele que foi o primeiro presidente da UNE reconstruída, quando em 79, ainda durante a ditadura militar, aconteceu o Congresso de Salvador, e depois, na sequência, eleições diretas da UNE, que elegeu a sua primeira diretoria. Fiz parte dessa diretoria, fazia parte dessa diretoria pessoas como Aldo Rebelo, que é o ministro dos esportes hoje, Cândido Vacareza, que foi líder do governo, durante o governo Lula, e o então presidente Rui César, um educador que viveu em Salvador e que faleceu no último final de semana. Registrar aqui, portanto, que o primeiro presidente da UNE reconstruída, ainda no período da ditadura militar, Rui César nos deixou. E com ele ficou o legado da história da reconstrução do movimento estudantil no Brasil. A segunda manifestação que eu quero fazer, ela é bem mais próxima da realidade de hoje. Nós estamos recebendo uma obra de fundamental importância na PR-445, com uma área de duplicação que começa no conjunto Nile de Queixo, em Londrina, e que deverá se estender até o trevo da BR-369, em Cambé, e depois do trevo até o Jardim Ana Rosa, já teremos também a continuidade dessa duplicação. Essa duplicação, no trecho que atinge o município de Cambé, ela envolve um dos bairros mais populosos que nós temos lá no município, uma região conurbada com Londrina, uma região que tem aproximadamente 40 mil habitantes, e é uma obra que, em primeiro lugar, ela é muito bem-vinda por todos nós, a comunidade, todo mundo está muito satisfeito com a obra, mas, em segundo lugar, ela gerou algumas preocupações e algumas dificuldades em relação ao bairro, em relação aos moradores. Ela vai dividir o bairro em dois pedaços e tem criado uma série de dificuldades e uma série de ansiedades e incertezas por parte dos moradores. E nós fizemos já três reuniões, duas com o secretário Pepe Richa, fomos muito bem atendidos, duas com o diretor DR, o senhor Nelson Leal, e o Nelson Leal determinou a ida de técnicos na semana passada, na última quinta-feira, até Cambé, o José Henrique, o Zezo, que é o diretor regional do DR, e o Burigo Júnior, que é engenheiro do DR. E nós tivemos, à noite, a realização de uma audiência pública, convocada por dois vereadores de Cambé, o vereador Paulo Soares e o vereador Cícero Araújo, Cecílio Araújo, que aconteceu na Câmara de Vereadores na noite de quinta-feira, e com uma presença muito grande de moradores dessa região. Eu quero registrar aqui a preocupação que a gente fica em relação à execução da obra. A obra é importante, é necessária, e ela vai ter que acontecer. A comunidade, as reivindicações da comunidade, as queixas é com relação à divisão de bairro, a transposição que está projetada, ela vai dividir o bairro em duas partes, numa região em que tem um trânsito muito grande de veículos do bairro, e principalmente de pedestre, de mães, de senhoras, de crianças, que vai para a escola, que vai para a creche, para o posto de saúde, para o comércio, que é a área central de comércio dessa região. E a população reivindica mudanças no projeto, que eu não sei se nessa altura do campeonato são mudanças que elas têm viabilidade, que é ou o rebaixamento da rodovia, para que possa manter o trânsito de pedestre no fluxo em que ele tem, ou a elevação, para que o tráfego de pedestres se faça pela parte de baixo. E no projeto está previsto uma transposição. E nós estamos, então, diante desse impasse, como eu disse na audiência, ao final da audiência, um impasse em que nós vamos ter três possibilidades de desfecho. A primeira, a gente consegue fazer as mudanças no nível que a população está... Para concluir. Alô, muito obrigado, senhor presidente, para concluir. A primeira, que é a gente conseguir atender as reivindicações da população, que basicamente é ou o rebaixamento da pista ou a elevação, para que a gente mantenha o fluxo de pedestres, principalmente do jeito que ele acontece hoje. A segunda, que é fazer algumas adaptações que nós discutimos em loco com os engenheiros do DR, em relação às passarelas e a parte de travessia do pedestre. Se nenhuma dessas duas for impossíveis, a terceira, que eu acho que é uma alternativa que não seria a alternativa adequada, mas é ficar tudo como está. Essa é uma discussão que agora vai se desdobrar dentro da comunidade. O DR está providenciando as pranchetas para fazer a explicação em loco, para que a população possa entender melhor a obra. Então, eu queria deixar registrado esse fato que está acontecendo lá no município de Cambé. a nossa participação no processo de discussão disso junto à comunidade. Infelizmente, sete anos depois, agora, somente agora... Por gentileza. Concluo. Somente agora que essa discussão veio à tona. Então, fica aqui o registro e a expectativa de que nós cheguemos a bom termo. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador é inscrito no pequeno expediente, deputado Kielce. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Venho a esta tribuna trazendo algumas informações que acho extremamente necessárias porque na quarta-feira passada, senhor presidente Artagão, nós tivemos um discurso que levantou talvez uma das maiores suspeitas contra esta Casa de Leis, maiores até do que eu mesmo denunciei, deputado Toninho Vancho, visualizando acordos e da forma que foi afirmado que houve leviandade por parte de parlamentares quanto a CPI do ano de 2003. nós ficamos extasiados porque a dificuldade de assimilar, deputado Escanavaca, o presidente de uma Casa de Leis afirmar da maneira que afirmou que uma CPI teria sido induzida a erro ou conduzida por terceiros nos trouxe estranheza porque este parlamentar que já denunciou, que já afirmou, que já desafiou as empresas concessionárias de pedágio, visto que estou respondendo por cinco processos pela Associação Brasileira das Associações de Pedágio do Estado do Paraná e pelas demais concessionárias do Estado do Anel da Integração e que pasmem, pasmem, a imprensa deixou muito claro que alguém teria que se explicar perante as CPIs vinculadas ao pedágio e perante a CI que o presidente se equivocou, deputado Nelson do Herce. Nós tivemos uma CPI e uma CI. A CI que seria uma comissão especial de investigação que não tem força alguma de investigação que nós fomos praticamente ironizados quando chamávamos as pessoas, deputado Bier, para explicarem lá na sala das comissões e as pessoas, deputado Carli, olhavam e diziam não, nós não temos números, nós não podemos explicar nada porque isso não é uma CPI, isso é uma CI. Eu vim apenas conversar com os deputados, eu não vim falar de dados, não foi uma pessoa, foram nove depoentes, sendo que o resultado dessa CI diz por fim aqui que não existe outra forma anteriormente buscada além das disputas judiciais que geraram um grande montante de lutas que talvez o poder público algum dia possa demonstrar o direito e dever de ir e vir nesse Estado, mas que esta Casa de Leis recomenda que o governo do Estado Paraná e as concessionárias individualmente, de forma direta sob a intermediação da Assembleia Legislativa, em todos os momentos, venham num processo aberto de negociação para que a opinião pública e não apenas alguns, venham a ter as informações complementares em pautas negociáveis, pautas que infelizmente ontem completaram-se 15 anos. Me deu vontade, doutor Gilberto, de trazer um bolo com uma vela preta em cima para entregar na presidência da Assembleia Legislativa. Obrigado. Obrigado.